Olha, desde o início de junho, devotos de Santo Antônio rezam uma trezena que só acaba no dia da festa. Até segunda-feira, 13 de junho, fiéis lotam a igreja da colina dedicada ao santo em Aracaju. O carinho é tanto que não se limita às orações no local. Muita gente segue essa prática nas casas. Na colina de Santo Antônio, a igreja dedicada ao santo recebe dezenas de fiéis todas as noites durante a trezena. Para melhor acolher as pessoas, as missas campais acontecem em frente ao templo, até o dia do santo, 13 de junho. Mas a devoção a Santo Antônio é tão forte aqui no Nordeste, que muita gente nem espera chegar à noite para rezar a novena. Prisões e mar e incêndes, saúde e coisas perdidas. E na verdade não importa o barulho que está fazendo aqui na rua. Essa é uma rua de grande movimentação aqui em Aracaju, as pessoas passando na calçada. Nada disso distrai a família nesse momento tão importante de oração na varanda de casa. A rua Bahia é muito movimentada, muito carro que não para. 24 horas passando muito carro, mas para a gente não importa. A gente está aqui rezando com toda a fé a Santo Antônio. É muito importante porque continua a tradição da nossa família, que veio da minha avó, passada para o meu pai. E hoje continua com minha mãe todos os dias rezando a trezena. Foi a avó da Caroline que chamou a família para rezar. O neto, aos 9 anos, acompanha atentamente as orações. Quem me ensinou a rezar foi a minha avó e minha mãe. Minha mãe, ela não gosta muito, mais ou menos. Mas minha avó ama rezar, vai todo dia para a igreja. E eu também vou, eu gosto bastante. Santo Antônio de Pádua, que teve como missão anunciar a boa nova do Evangelho e promover a união e o perdão entre as pessoas. Hoje, 800 anos depois da sua morte, a casa da Dona Helena continua pedindo a intercessão dele para que os laços familiares continuem fortalecidos. Me sinto muito feliz e não posso deixar de rezar. Enquanto eu estiver vivo, eu rezo. Vossos braços, o Salvador Vossos braços, o Salvador